Caramba, conta pra gente assim, no caso hoje, quem são as denunciantes do Márcio Smellin por assédio sexual? Ou envolve alguma outra acusação? Porque eu vi que tinha algumas ali que eram testemunhas, mas estavam todas juntas. Olha, eu não consigo pensar em nada melhor em palavra do que uma máfia, que é um grupinho da zona sul carioca, de mulher branca, rica, milionária, tudo tem a ver... A história é bem complicada, porque ela começa tudo em 2017, porque o Márcio Smellin teve... Vamos repetir assim, o cara é mulherengo, não tenho a menor dúvida, mas isso não é crime hoje. Ele tinha... As pessoas falam assim, não, ele traiu a mulher dele, também não é crime. Então, de 2011 a 2017, ele tinha o caso com essa Bárbara do Vivier, que é a irmã do Gregório do Vivier. E em 2017, ela ia visitar o cara toda hora, pegava o carro e ia até a casa dele lá na Copacabana, não sei o quê. Um dia quebra o carro dela, e ela começa a ir do Uber, mas ela esquece que as notificações do Uber estavam indo pro marido. E o marido fala... Ah, ela também traiu o marido. Traiu o marido, claro. Não, a coisa vai pior que isso. E aí, quando o marido confronta, fala... O que é? Quem mora nesse caso? Ela arruma desculpa. Quem mora nessa casa, nesse endereço? Ah, é o Mélin. Mas não se preocupe, é que ele me assedia e não sei o quê. Ela tenta arrumar uma desculpa pra escapar da família, mas nunca aconteceu nada. Eu vou sair de perto dele. Ele tenta sair comigo, ele dá em cima de mim, provavelmente isso, mas eu tô resistindo. Só que ela continuou saindo com ele, continuou saindo com ele. E aí, ela engravida, isso é 2018, e não sabe se o pai é o marido ou é o Mélin. Então, você imagina. E durante a gravidez, eu tenho mensagem dela, ela louca pra encontrar com ele. Eu tô morrendo de saudade, eu quero te ver, não sei o quê. Quarto mês. E aí, ela é a primeira que acontece isso. Então, ela no fim fala assim, não, eu vou me afastar e se afasta. E tem uma coisa muito engraçada, porque eles foram receber o M. Tava Zorra, tá no ar, tava disputando o M. Olha que louco. Ela coloca o iPhone dela pra carregar e vai tomar banho. E, de repente, aparece assim, quando faz aquele pim-pim, né, do iPhone. Mensagem. E aparece Mélin, quarto, mil, quatrocentos, não sei o quê. Nessa hora, o Gregório do Vivier passa e olha. Fala, o que é isso, né? Pra irmã, né? O que é isso, o que é esse cara? Ela é filha da puta, né? Enfim. E aí, ela começa... Essa história toda da série começa com ela. Ela começa a reforçar, a partir dessa mensagem, ela reforça, dizendo que... Tá vendo como ele mensageia? Mas ela continua vendo o cara. Continua escrevendo pra ele, pedindo. Ai, tô com saudade de... Sabe? E ela... Mas isso acaba. Isso era 2017, 2018. E, em 2018, eu conseguia uma mensagem que ela manda pra, então, amiga dela, afirmando que ela era mentirosa, que ela tava arrependida. Ela antes tenta voltar com o Mellin de novo, depois que ela tem filho. Tem mais um caso, e ele nem responde mais pra ela. Ele ficou apavorado. Tanto que, assim, tem DNA dessa história, é um rolo pra... Não era dele o filho, entende? Mas tudo começa com essa... Ela é o marco zero. Ela é o marco zero. Quando a calabresa vai denunciar ele em outubro de 2019, ela vai denunciar ele pra série moral, não sexual. Ela fala que ele me tirou de três programas. E ela assume isso. Eu consegui o vídeo dela dando depoimento na Justiça Cível. E ela fala, ele me tirou do programa. Eu tô denunciando ele. E essa hora é a que a Verônica Debon, que era namorada dele há um ano, aí ele já não é mais casado. Ele tinha duas namoradas ao mesmo tempo, então. Essa Bárbara do Viver foi aquelas coisas de... Entendi. Não foi um rolê fixo. Tanto que, quando ele começa a namorar essa Verônica Debon, ela sabe da história da Bárbara e meio que ridiculariza. Eu tenho as mensagens dela também. Falar que pateta. Ela é mentirosa mesmo. E depois eu descobri que ela é meio mitômana mesmo, essa Bárbara. E aí, essa Verônica toma um pé nas nádegas do Mery, porque ele não quer mais ficar com ela. Na hora que ela percebe que ele não quer ficar com ela, ele tava no lugar errado na hora errada. É a hora que a Calabresa denuncia ele por assédio moral. Como a Verônica já sabia da Bárbara, ela vai procurar a Bárbara e as duas começam a pressionar a Calabresa pra denunciar ele por assédio sexual também, porque elas duas também iriam. Então, seriam três. Só que não, afinal, a Bárbara desiste. Fala, não, eu sou testemunha. Acusar ele, não vou. E aí, ele mostrando as mensagens, acabou com isso. Daí, a Bárbara do Vivier, por sua vez, é enteada da Maria Clara Agueiros, que é outra testemunha da acusação. Agueiros é a melhor amiga da Luciana Fregolente, que é outra testemunha da acusação. Você entende? Cadê as camareiras da Globo? Cadê as figurantes, aquelas gostosas que trabalham na Zorra Total durante 20 anos? Cadê a secretária da Globo? Sabe? Uma cenógrafa. É só esse grupinho? Todas essas mulheres trabalhavam lá na Globo ou não? Todas trabalhavam lá. Foram todas mandadas embora.